Pessoal, beleza? Se liga aí, provas de pagamento, tá? Mineradora automática, que paga dólares todos os dias gratuitamente pra você. Vou realizar aqui uma prova de saque, logo em seguida eu vou te mostrar qual foi a estratégia que a gente aplicou pra ganhar dólares todos os dias utilizando essa mineradora 100% automática. Beleza, pessoal? Feito isso, aqui na tela do meu computador, já temos algum saldo disponível, tá? Mineradora funcionando perfeitamente e pagando aqui muitos dólares no automático, tá? Já fizemos aqui 3 ou 4 saques diretamente dessa mineradora sem investir em 1 centavo e já temos mais saldo disponível aqui pra fazer retiradas, tá, pessoal? Temos aqui em balanço, como você pode observar, 4 dólares e 30, né? E aqui nas criptomoedas que a gente vai minerando gratuitamente no automático todos os dias, você percebe que temos 1.05 dólar em Bitcoin, temos aqui 3.08 dólares em BNB, Litecoin 10 centavos de dólar e Dogecoin a gente tem 7 centavos de dólar, tá? Tô te mostrando isso pra você perceber o leque de opções que você tem ao utilizar essa mineradora, beleza? O acesso exclusivo e gratuito do site da mineradora vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Lá no primeiro comentário fixado e também o primeiro link na descrição. Então você pode clicar e criar a sua conta gratuitamente pra que você possa ter resultados legais em dólar utilizando mais um site gratuito, tá, pessoal? Vamos fazer a prova de saque e logo em seguida eu vou te mostrar qual foi a estratégia que aplicamos aqui pra ganhar gratuitamente no automático, tá, pessoal? Então vamos retirar em BNB, ó. Vamos mandar direto aqui pra nossa conta da Falset Pay, tá? Você pode utilizar a Binance e qualquer outra do seu interesse. Eu vou utilizar a Falset Pay, né? É apenas a título de exemplo, tá, pessoal? Vamos clicar aqui em White Draw, ó. Logo em seguida vamos selecionar aqui a opção que nós temos em BNB, ó, 3.08 dólares, tá? Vamos colocar aqui, pessoal, 3 dólares, vamos sacar, beleza? Vamos clicar aqui em White Draw, ó. Ele vai me dar aqui, ó, né, a confirmação da retirada 3USD. Vamos clicar em Confirme, pessoal. Feito isso, rapidamente, né, será pago aqui pra gente, ó, o White Draw processado com sucesso, né? Foi enviado pra nossa carteira aqui lá da Falset Pay, tá, pessoal? Então vamos olhar aqui rapidamente, ó. Vamos clicar aqui em Wallet. Deixa eu só confirmar se é essa carteira aqui mesmo. Tá aqui, ó, BNB Coin, né? Vamos clicar em Depósito. O início aqui, pessoal, vamos confirmar lá, né? É esse mesmo, tá? Então foi enviado aqui pra nossa conta da Falset Pay. Pessoal, feito isso, vou te mostrar agora quais são as configurações essenciais pra que você possa aplicar aqui e ter seus resultados em dólar também, tá? Eu tô te mostrando apenas o passo a passo de que realmente a mineradora funciona, né? Pra depois não vir os haters aí comentar aqui embaixo que não paga. Essa mineradora a gente já fez muitos saques e eu tô revelando aqui pra você que está funcionando sem investimento e você pode sim ganhar muitos dólares aqui, tá, pessoal? Vamos atualizar a página. Você vai ver o meu saldo diminuindo aqui, ó, pra que você possa ver que o saldo será acreditado. Agora temos só 1.30 em balance, tá, pessoal? E aqui a gente, última retirada, 3 dólares, tá? Então 3 dólares aí ganhando no automático. A gente vai sacando aqui assim que tiver limite mínimo disponível, tá, pessoal? Vamos entrar numa aba anônima. Eu quero te mostrar como que faz o cadastro. Logo em seguida eu vou te mostrar aqui, né, a configuração que você deve fazer, beleza, pessoal? Você, de fato, clica no link da descrição, lá vai ter o acesso oficial. Aí você vem pra essa página de create, né, pessoal? Account, né, criar a sua conta aqui, beleza? Logo em seguida você precisa colocar aqui, ó, o seu username, tá, pessoal? Você pode traduzir com o botão direito pra que fique em modo de português e você consiga entender as opções que é necessário você preencher, tá? Nome completo, né? Primeiro você cria o nome de usuário aqui, logo em seguida nome completo, endereço de e-mail, senha, digitar senha novamente, pergunta secreta. Você pode colocar, por exemplo, o nome, né, pessoal, da sua mãe. Aí você vem e coloca aqui na resposta secreta, tá? Você precisa preencher esse campo. Aqui, ó, o endereço de retirada de criptomoedas. Você pode deixar pra preencher na hora que você for sacar, tá, pessoal? Que lá você escolhe a criptomoeda que você quer fazer o saque aqui, beleza? Preencheu tudo certinho, marca essas opções e pode criar a sua conta gratuitamente, tá, pessoal? Você vai vir e ter acesso a esse painel aqui, aonde você vai acompanhar a sua mineração automática. Lá vai a primeira dica bacana e especial pra você. Se o seu não estiver minerando, você precisa ativar a sua conta, tá? A mineradora, né, utiliza o sistema aí e você precisa ativar pra que possa iniciar a mineração aqui, beleza? Aqui em cima, ó, você tem o menu de navegação, tá, pessoal? E aqui você pode editar o endereço da carteira que você quer enviar o seu pagamento, tá? Então tá aqui, ó, Litecoin. A gente enviou, né, pessoal? Tem aqui, ó, BNB também, né, que a gente enviou já, ó. E temos também aqui Bitcoin que a gente também já enviou, tá? Então essas foram os saques que realizamos aqui na plataforma, beleza? Vamos supor que você quer utilizar aqui a rede, né, TRC20 e tirar em Tether, o SDT. Você vai vir na sua corretora, né, que você tem conta, copia aqui, ó. Aí você coloca o endereço da carteira e clica em salvar as informações, tá, pessoal? Feito isso, foi feito com sucesso, ó, você terá a probabilidade de sacar aqui em TRC20, o SDT. Assim que funciona. O link vai estar na descrição. Quer ganhar dólares minerando no automático, sem fazer absolutamente nada, apenas se registrando e ativando a sua conta, clica no link, faz sua conta aí e segue o passo a passo dos nossos vídeos, tá, pessoal? É importante você aplicar na prática pra que você tenha resultados também. Isso daqui é um valor simbólico, apenas pra mostrar pra você que a mineradora realmente funciona e tá pagando, beleza? Então tá aí mais uma prova de saque realizada com sucesso. Vem pra mim aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e, pessoal, dá uma moral pro canal, se inscreve aí, beleza? E também acompanha os nossos vídeos, tem muitos sites gratuitos que realmente estão pagando aqui disponível no canal. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintal